E aí, amigos da Elite Clássico? Eu sou o Esu, estou de volta na área com Mega Man Legends, é isso aí, meus caros. Não se esqueça de ativar aquelas legendinhas aí, para a gente poder estar aí assistindo a história aí, tudo legendado e bonitinho. Se bem que eu acho que nesse episódio não vai ter muito, mas vai ter. Então, tá, né? Vamos lá. Vamos falar com a Rol aqui, e ela já quer que a gente compre coisas novas para o Flutter, porque houve o dano pelo incêndio que o Data causou. Precisamos de um novo refrigerador, mas vai custar 5 mil zene. Você tem algum dinheiro? Sim. Obrigado, eu vou comprar um bem agora. Assim que estiver aqui eu vou começar a cozinhar de novo. Ahn, tem uma olhada dentro para ter uma surpresa. Ok. Ela vai começar a cozinhar e vai ter itens, né, para eu me recuperar lá. Ok, eu vou... Entrar aqui, em Software Bottom, comprar uma armadura nova. Porque eu vou precisar... Lutar com a Trombone não foi tão fácil assim. Esses inimigos nesse jogo machucam. Machucam bastante. Pois é, vamos comprar... Opa! Parts, armadura, né, que reduzem 25% o dano. Vamos pegar. Monster Parts, Upgrade. Vamos comprar os dois? Tá me dando vontade de espirrar. Oh, nossa. Deixa eu ver. Extra Pack, Bionic Parts. Deixa eu comprar agora. Acho que não. Eu queria comprar o Light Chip. Mas é muito caro. Não tem... Ah, evitando corrente elétrica. Ok. É, não vai dar. Vamos dar uma recarregada no... Energy Can... Sim. Carrega. E Medicine Bottle também. Eu tenho Medicine Bottle? Não tenho, Gil. É? Comprei. 6.400. Pô, se eu comprar eu não vou ter dinheiro pra fazer o que eu quero. Tá, então eu não vou comprar Medicine Bottle. Ok. Ah, eu podia vender, né, a armadura velha que eu não vou mais usar. Tá, então deixa pra lá. Body Parts. Armor. Pedra de arma. Deixa equipado. A partir de agora eu vou começar a receber cartas. em relação a alguns eventos que aconteceu lá na... Como é que eu posso dizer? Lá na Ilha Kalinka, né? Onde tem um... Vamos correr. Naquela cidade onde tem neve e tal. Vamos ver, Ro. E agora? Mais algo que você quer. Ela quer uma inscrição para o jornal. Ah, por enquanto eu não vou dar esse dinheiro pra ela, não. Sala de desenvolvimento. Ainda não. Eu vou voltar aqui. Pera, o que eu tô fazendo aqui? Vamos voltar pra Ilha. Aqui, ó. Aqui é que é pra gente conseguir cartas. Não é muito importante, mas se você quiser ter uma trivia extra, né? Tipo, mais alguns detalhes. Glória, sim. Você vai recebendo. No caso, se eu não me engano, a primeira carta de um server bot. Que a gente encontrou por aqui. Mas... É. É muito importante, né? Eventualmente a gente vai poder ler essas cartas. Ok. Primeiras coisas primeiro. Vamos investigar... Essa vila aqui que foi destruída. Na luta contra a trombone. Uns itens aqui pra gente poder pegar. Aqui. 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 Dinheiro. Quero dinheiro. Aqui tem uma lata de lixo. Tem uma bola de boliço. Por incrível que pareça, esse é um item que a gente vai utilizar pra... Fabricar alguma arma pro Mega Man. Tem que ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Era aqui? Ops. Sem querer. Tem nada aqui. Ok. Aqui. Aqui. Aqui eu já vim, já. Ops. Aqui eu não fui. Aqui do lado. Esses barris tem dinheiro. 2.000 zelhos. Não tem nada. Essa caixinha tem 800 zelhos. Ok. Tá. Aqui tem a casa do prefeito. Da prefeita, né? Porque é uma mulher também. Igual nós joganteiros. E que prefeita. Mas ela não tá aqui. Vamos mexer aqui nesses vasos. Quebrar. Quebrar. Encontrar a broca quebrada. Ali tá a primeira dungeon. A primeira grande dungeon. Mas não vamos entrar lá agora. Vou pegar essa broca quebrada aqui. E já mandar a Roe construir uma broca. Sim. Já dá pra fazer isso. Vai ser muito importante fazer isso agora. Porque a broca vai servir pra gente quebrar as paredes dentro das ruenas. E também serve pra detonar com a vida de alguns chefes. Facilita muito a nossa vida. Agora seja algo um pouco difícil. Tá, vamos lá. Vamos pra Development Room. Desenvolver aí a... Nossa, dá pra fazer Vacuum Armor. Com Broca em Vacuum e Motor. Então vamos fazer logo. Vacuum Armor. Broca em Drill com Heavy Duty Gear. Faz a Broca. A Bola de Boliche por enquanto não vai servir. Mechanical Nutus 2. Mas isso que vai precisar de algum tipo de tubo. Pouco. Pra fazer uma arma de longo alcance. Ok. Vamos mudar. Mudar não. Fazer Improve, né? Melhorias nas armas. O que? Na Broca. Na Broca é muito fácil de você... Fazer a manutenção, né? Você fazer as melhorias. Então a gente vai colocar o ataque e o Energia no máximo. Não custa muito. É 1.000 no primeiro nível. 2.000 no segundo nível. 3.000 no terceiro nível. O ataque tá no máximo. Energia, né? A munição. Também tá no máximo. Range no tempo, que é uma Broca, né? Rapid e velocidade no tempo, que a Broca já gira no máximo. Especial no tempo, que não é uma... Tem nenhum efeito especial que não seja quebrar paredes. Bom, causa dano nos inimigos, óbvio. E a gente vai equipar ela, obviamente. Ok. Energia, né? Já deu uma recarregada nos sub-tanks. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver se a... A Broca já conseguiu a geladeira. Se tiver lá, a gente consegue pegar um... Uma coisa que ela preparou pra gente. É um item que a gente... Consumível. Ah, tá aqui, ó. Almoço. Picnic. É bom pegar isso, porque... Se você precisar recuperar HP, você pode usar isso pra se recuperar. Ok, então vamos voltar pra ilha... Vamos entrar na dungeon. Vamos lá. Ah, mas ele dá um pulo quando ele sai da rampa, assim. Bem bacana. Ok, ok. Ok. E aí, ele vai. E aí, ele vai. Você realmente acha que há uma chave aqui, Bola? Bola? Ei, Bola, onde você está? Huh? Você disse algo, Claymore? Você disse algo, Claymore? Fique com isso, Bola. Nós devemos ser aqueles que encontrar a Mãe Lode. Isso não significa algo para você? Não, não. Não de todo. Por que eu deveria se preocupar? Eu tenho o suficiente dinheiro para me viver uma boa vida por um tempo. Eu quero sair desse jogo. Fique com isso, Claymore? Vamos, Bola, não diga isso. Eu sonhei de encontrar a Mãe Lode por anos. Me ajuda, hein? Eu vou deixar você cuidar desse filho azul. Eu vou procurar outra isla. Ok, ok. Não quer ir em frente de você e seu trágico. Wow. Parece que ninguém nunca foi aqui antes. Não é emocionante, Mega Man? Você é o primeiro digger para ver essa ruína. Espera um segundo, Mega Man. Estou procurando algo que parece um panel de controle dentro desse quarto. Você pode ver? Ah, sistema de segurança é acessado. É, cartão necessário para ativar o sistema principal. Ok. Eu não tenho cartão. Mas eu vou encontrar ele, eventualmente. Bom, a única porta aberta é essa daqui. Então vamos entrar nela. Nossa. Nossa. Aqui são... Tem umas armadilhas? Eles são inimigos, na verdade. Mas eu não perderia meu tempo tentando derrotar eles. Vamos lá. Só passar por aqui. Não precisa se preocupar com esse... Sei lá o que é aquilo. Vamos lá. Vamos subir. Para o segundo andar. O que acontece nesses corredores? Acontece isso aqui, ó. O dinheiro ele fica preso ali. Nessa rampa. E eu não consigo pegar. Ele não desce. Que é uma pena. Se eu tivesse a vá com arma aqui comigo. Eu poderia sugar, né? Esse... Esses dinheirinhos presos ali. Jogos mais modernos já... Já tem esse negócio de magnetismo no dinheiro. Que aqui não tem. Triste. Que equipar a vá com arma. Mas eu optei por não equipar. Eu preciso da broca. Oi, o que é? Você é aquele diga chamado Mega Man, não é? Ei, o que você está me olhando assim? Cara, você é mais jovem do que eles disseram que você fosse. Me diga bem. Eu não tenho nada contra você pessoalmente. Mas o meu parceiro quer ter suas mãos na Mulher-Lona, não é? Eu não tenho feito isso por um tempo. Espero que eu não esteja muito brilhado. Jogos mais modernos. Ok... Luta contra o Bola. Bola. Ei, você é mais duro do que você olha, pequeno cara. Sim? Eu deve estar ficando velho. Eu vou voltar uma vez que eu peguei o meu segundo vento. Procurem de não se derrubar antes, ok? Até mais. Segura-me, MegaMan. Parece que tem uma parede perfeita perto da direita. Eu não posso ir. É uma parede que dá para ser quebrada. Precisa da broca. 10.000 zenes. Isso aqui é o mapa. O mapa da dungeon. Ou seja, agora todo o mapa vai aparecer. Áreas em escuro foi que eu ainda não passei. E aí claro, obviamente, as partes que eu passei, ó. Só mostrando ali para vocês. Beleza. Aqui não tem nada. Tem esses... Essas coisas aí na parede. Isso aí é um inimigo, mas eles estão em traços desativados. Parece que aquela caixa não pode ser destruída. Se você está cuidado, você pode ser capaz de chegar perto. Não tem nada. Vou passar por aqui. Lembre dessa sala aí que a gente passou antes. Vai acontecer algo interessante lá depois. As tartarugas ficaram mais fáceis, né? Eu acho que existem algumas pessoas mais fortes nela nesse jogo. A propósito, vou falar em forte. Eu não... Buster Parts. Deixa eu ver aqui. Deixa eu equipar algo melhor aqui. Ataque 1. Energy 2. Ataque mais um. Energy Rage Rapid. Vou pegar esse daqui. Ataque mais um de cada aqui. Menos de alcance. Não vou precisar de alcance por enquanto. Olha antes de sair, Mega Man. Parece que tem um panel de controle aqui na sua direita. Você pode ver? Parece que tem uma porta lá para entrar na próxima área. Mas como você deveria entrar lá? Tem uma porta ali no centro. Bom, vamos ativar isso aqui. É... No bloco central, a porta do norte foi aberta. Parece que a porta no pão de baixo, que foi fechada, foi aberta. Veja, Mega Man. Pode cair. Tem problema não. Porta do norte aqui. Essa porta aqui. É... Au... Da jeito. Ups. Eu tava vendo aqui Que a munição da broca não tá infinita não Ela só tá muito alta Eu acho que Eu me lembrava que ela ficava infinita Acho que era no primeiro jogo então Não importa Não vai acabar A munição é representada Pela barra azul, só lembrando A barra verde é o cooldown Utilizaram Sobreaquece Eu tenho que esperar a barra verde se preencher de novo Ela vai utilizando aí A barra azul né Pra poder encher a verde Foi que é bem interessante também Tá Deixa eu ver aqui uma coisa Cuidado com os bichinhos que caem do teto Tem aqui Não Não, não tem Tá, é Esses inimigos que soltam gás verde Esse gás verde ele causa Redução no alcance da sua booster para zero Você foi atingido Aí foi afetado né Significa que Por que o Megaman tá mirando ali? É como se tivessem inimigos invisíveis no teto Ih, apareceu Nossa, que estranho Nunca vi Isso É como se eles não tivessem spawnado Um bug Eu tinha visto isso Ok Tá Você pode chegar perto e usar a broca né Pra destruir o escudo Ah, acabei de foi destruindo ele Isso aqui é o que? É a É a, entre aspas Bússola desse jogo Agora os itens Né Os baús vão aparecer no mapa Ali ó E amarelinho Fiscando ali embaixo É Um baú Deixa eu derrotar esses caras logo E se eles respawnarem? Perdi o meu tempo aqui Ah, eu acho que eles respawnam Eu estou de volta Me esquece? Pronto para o round 2? Ah! Ele estive em cima da armadilha. Eu não posso usar a broca ali. E nem consigo acertar ele quando ele estiver... Canalizando o poder dele. A gente vai ter que desviar das armadilhas. Tio, dê um homem uma desviar, não? Eu acho que eu peguei algo. Você não pode se lembrar, mas um dia você também será velho. Enfim sua vida enquanto você puder, mas desenvolva suas habilidades, porque sua velocidade não durará sempre. Oh, o que você importa? Você não está nem ouvindo, não é? Depois... Desde que essa caixa de cartão foi tão difícil de conseguir, deve ser usado para acessar o panel de controle central. Provavelmente é o que você precisa para ativar o panel que estava dentro da entrada. Ele só é preguiçoso. É, respawnaram não os bichinhos, ok. Tá legal. Isso aqui vai abrir a porta do leste, né? No bloco central. É basicamente essa porta aqui. A gente só deu a volta. E agora que a gente tem um cartão azul, a gente pode acessar esse sistema aqui, né? Segurança. Vamos ativá-lo. Um cartão azul. Um cartão azul. Um cartão azul. E outro cartão azul. O que eles fizeram quando essa torre apareceu? Ah, essa configuração de sapinho é diferente, sapinho de fogo, se eles pularem em cima de você, é se eles baterem em você, você pega fogo, e fogo nesse jogo é uma coisa que você não quer pegar, que reduz muito a sua vida, reduz muito demais, é um status negativo muito ruim. E eu não tive dinheiro pra comprar medicine bottle lá, sem problema, eu vou ver se eu consigo, ô caramba, sobreviver, primeira dungeon não é tão fácil quanto aparenta-se por causa dessas coisas, né, de pegar fogo, eletricidade, É, tem, né, vai ter um inimigo que vai causar eletricidade aqui na gente, a choque, outras coisas mais, acho que é, gás verde, né, que eu tinha falado antes. Ok, essas plantinhas agora elas vão atirar, e eu recomendo passar correndo. Oh, caramba. O Mega Man voa uns 3 metros. Ok. As leituras daquela sala são diferentes do que eles eram antes, parece que ela está sendo explodida com energia, você pode ver alguma coisa que pareça diferente, Mega Man? Tá, é o seguinte, essa sala, o chão está diferente, ali, amarelo, piscando, antes não estava, agora está, ô silêncio, eu tô falando. Se você cair ali, o Mega Man, ele fica com o status de paralisia, ele não fica paralisado por si, mas ele fica lento, ah, eu quero pegar esse dinheiro, perdi. Tá vendo? Ele fica muito lento e pula abaixo. O Light Ship, né, eu acho que ele evita esse tipo de coisa. Mas, muito caro pra comprar, eu não tinha dinheiro. Se vocês quiserem voltar e pegar, é com vocês mesmo, mas... Eu já tô quase no final da dano mesmo. Isso aqui passa com o tempo, não se preocupe. Ou se você usar a Medicine Bottle, também vai curar imediatamente. Eu sou pão duro, então vou... Vou esperar passar. Na verdade, eu prefiro usar o Medicine Bottle quando eu estiver pegado no fogo. Porque é muito mais perigoso. Seja sua step, Mega Man! Tinha um calo lá embaixo. A gente não quer calar lá embaixo. Só passar pela ponte mesmo. Vamos ignorar Até porque eu não tenho Nenhuma Sub weapon de longo alcance A broca não alcança eles Ali tem uma parede que quebra Obviamente, vocês viram 2010 2000 Aqui tem Um cano Ficando grosso Claro, vou fazer aí Uma arma de longo alcance que ela quer fazer Ok Você pode destruir essas plantinhas se vocês quiserem Mas A explosão que elas fazem É um show Um show apart Lembra Muito complicado Muito complicado Deixa eu ver, pega isso aqui Ótimo Mas dinheirinho Tá, aqui tem inimigos no teto e são sapinhos de fogo E Cara, se eles caírem em cima de você vai começar a pegar fogo Vamos pelo canto Quase que eles caem em cima de mim Melhor que eu vi pelo canto Não deixa eles pegarem você Se eles pegarem você e você começar a pegar fogo Eu recomendo usar o medicine bottle Porque é fogo nesse jogo Meu Deus É fogo Ó Ai ai Ó Tristeza Tá, já matei todos os sapinhos de fogo Consegui evitar o pior Ótimo 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 Tá, aqui tem um baú aqui Dozeninhos Beleza, agora que eu percebi, meu tempo já tá acabando aqui Determina de vida Mas dá tempo de derrotar o chefe pelo menos Sem perder muito tempo Acho que vai dar uns quarenta minutos se eu fizer É só alegria É só alegria mesmo Bora lá Ah não Ah, não só ele reduz ó Meu tiro a range zero Como ele ó Diminui toda a minha munição Que tragédia Já não consegui usar mais a broca Tá, pelo menos passou aqui Eu posso usar a minha broca A minha broca não, ó O meu buster É tipo uma maldição né Ops, bati no microfone se eu queria Foi mal Vocês viram ali que a barra verde Subiu e a azul diminuiu Ah né, pois é né A barra de cooldown Ela também é como se fosse uma segunda munição Eita Uma segunda munição Eu nem percebi Mas ali não tinha o O ícone de baú né Só podia significar uma coisa Era um inimigo disfarçado De baú Por havendo as dúvidas Eu vou matar esses sapinhos E o fogo Porque se a minha Como que eu posso dizer Se por acaso eu cair né Ali Eles já não vão me incomodar Ficou lento ali mesmo Quase que eu fico pego Ah, ok Passei Ah, depois que eu peguei por trás E assim já era Não da tempo de ele posicionar o escudo na frente Tá, o que aprendemos? Que... No mapa Os baús aparecem em amarelo Se não aparece é porque É um inimigo Ine enferrujado Capacete normal Olha só Body parts Capacete normal Protege contra knockbacks É um Mimic É um Mimic Ah, interage aí Ah é Por que não? Dá dinheiro E não é difícil derrotar eles né Mas porque Você não querer enfrentar eles Eles não são ameaça alguma Considerando que eu tô com a vida cheia né Claro Ah, peguei o dinheirinho preso ali Ótimo Tá Ah, essa salinha É a salinha do boss Ali na frente Deita tá aqui Aproveita pra recarregar tudo E salvar o jogo Porque... Vai ficar difícil as coisas a partir de agora Agora Vou salvar aqui no slot 2 Ah Se eu morrer pro chefe O que é bem impossível já acontecer Porque... Isso é isso Mega Man Você tá pronto? Pronto Vá Porque o chefe ele causa várias coisas Provavelmente em esta sala Seja cuidado Mega Man Eu adoro quando ela roa me corta Adoro A chave está em algum lugar dessa sala Cuidado Mega Man Se ela... Eu tenho uma... Uma mania de querer completar os blocos do mapa Eu sei que eu deixei alguns pra trás Mas... Meu Não resisto É aquela dopamina sendo injetada em mim quando eu faço isso Ok, a chave devia estar aqui Mas ela não está Ei, cara O que você deixou tanto tempo? Se você está procurando a chave Eu tenho ela aqui Só estou brincando com você Eu consegui a chave Mas o reaver bot do Master Não é? Eu me perguntava muito bem Se ele me daria de volta Mas ele não é o tipo de amigo Você sabe o que eu quero dizer? Você pode ter a chave Se você conseguir a chave Deve ter a chave Eu quero dizer... Há três mais chave O Claymore provavelmente vai descobrir uma maneira de achá-las Então... Não tem a pele da minha cabeça Eu melhor estar indo Até mais 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 Você fez o que eu quero dizer Você fez a chave Mega Man Então é uma das chave para o montelador Então é uma das chave para o MOTHER LOD Uma por dentro, três para ir Nós temos um longo caminho para ir Mas eu sei que nós conseguimos fazer Se inscreva no canal. Quero agradecer a todos que assistiram. Estão curtindo aí. E é isso aí. Eu vou dar uma recarregada aqui. Vou salvar o meu jogo. E a gente se vê aí numa próxima sexta-feira. Beleza meus caros. O link do meu canal vai estar aí na descrição. Eu pretendo voltar com as operações do meu canal em breve. Eu tive alguns probleminhas no meu computador. Probleminha não. Problemaços. E... Eu tive que sacrificar algumas pecinhas, né? Pra poder... Conseguir... Estar gravando. Mas... Bom... Estamos aí, né? Como a gente puder. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Falou.